Bom dia para nós hein, bom dia para nós rapaziada, temos aqui com a BMW G650X que é a moto nova da mulher né, e o que a gente vai fazer nela, a gente vai trocar o óleo dela né, então a gente vai trocar o filtro de óleo, vamos trocar o óleo dela, vou ver que viscosidade de óleo que ela é, e porque que ela já tá aqui sem banco ó, o banco dela é aqui ó, para verificar o óleo dela, é aqui ó, a varetinha do óleo é aqui ó, entendeu, então o que a gente vai fazer, a gente vai sangrar né, o motor aqui embaixo, vamos sangrar também o reservatório e vamos colocar óleo novo né, eu preciso ver qual que é o óleo dela ainda, eu tenho óleo motor aí, vou colocar óleo motor nela, só que eu tenho que ver qual que é a viscosidade do óleo, que eu não lembro, mas é isso, vamos trocar, vamos que vamos, bora mexer aí, vou gravar tudo para vocês né, vocês gostam, vamos mexer aí, deixa da horinha, e aí, bora, será que tá gravando, tá, vamos tirar aqui para alcançar o filtro de óleo, vou aproveitar que é cedo hoje, qualquer coisa eu já vou lá e compro esse filtro de óleo novo né, vamos ver o kitzinho de ferramenta, a galera me pergunta que kitzinho de ferramenta aqui é esse ó, é Steel Auto, podia patrocinar nós né, imaginou? deixa eu montar aqui, aqui ó, e depois lavar ela né, colocar a Fernanda para lavar a motoca, que tá precisando, primeiro eu vou desmontar lá embaixo, senão vai dar merda, preciso ver que tamanho que é, deixa eu ver se tem aqui na minha outra, na minha outra caixa de ferramenta, hum, cadê a caixa de ferramenta, hum, cadê a caixa de ferramenta, hum, tá aqui, putz, puta que pariu, tudo errado, 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 O que é isso? Faster than the speed of light And we don't look too guilty We don't crave too much Ooh, you're calling you ooh But I'm not gonna save you No, I'm not gonna talk to you When you do that Say I'm not gonna feed you No, I'm not gonna talk to you No, I'm not gonna talk to you Tenetarian wisdom Teach us about life Aí rapaziada, bora continuar aqui, certo? Chegou o filtro de óleo dela Vamos colocar aqui o filtro de óleo novo, né? E vamos colocar pra acelerar a magra Ela já fez a sangria Pra quem não sabe aqui, essa moto aqui funciona com carter seco, né? Que é aqui Aqui vai 600ml E aqui no motor vai 1,8 Então 2,4 Vamos fazer esse trampo aí agora Vamos colocar ali e aqui Aqui no motor Vamos colocar o filtro de óleo novo Bora que bora Bora deixar a matinha a zero Aí rapaziada Eu tenho que parar de falar esse monte de rapaziada toda hora Vamos colocar aqui o filtro de óleo novo Olha a minha borrachinha não Vou fazer o outro Será que é novo? É novo Essa borrachinha não move diferente Vamos colocar aqui o filtro de óleo novo, 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 óleo Bora finalizar aqui rapaziada, vai 1,7 agora, depois mais um pouco. É quase o galãozinho inteiro aqui que eu tenho. Desenho novo, Motul 15w50. Motul 15w50. Motul 15w50. Motul 15w50. Motul 15w50. Não foi nada ainda. Foi 600ml agora. Motul 16w50. Motul 15w50. Motul 15w50. Motul 16w50. Motul 16w50. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí rapaziada, já era. A motoca tá pronta, certo? Já verifiquei o nível do óleo aqui no carter seco dela. Foram 2,4 litros aí. E é isso, só pegar e acelerar a motoca agora, hein? Olha o barulho. Já era. Marcha no que é. Aqui vamos. Vamos lá.